Vocês estão famosos, se você caminhar agora as pessoas param, vocês são parados? Param, né, né, no shopping, né? Já te pararam, né? Já, já pararam. Ah, não é, não é, não é? Apesar da gente não ter carinho, não é, não é, não é? O que vocês fazem? Eu ia começar o vídeo, mas o meu padrasto começou a falar. É, o que faz, meu? Foi? Sorria, sim, sorria. Não, não é, não é? Não tem, a Brenda tá uma tagarela. Tá, né? Eu nunca vi a Brenda com as mãos falam e tá... Estamos aqui na minha mãe, vocês já reconheceram as vozes, né? Eu ia começar a falar, o meu padrasto começou a falar, eu não interrompi, ó a mãe ali, ó. Dá oi mãe, dá oi Turi. Oi, Brenda. Oi, Acetona. Ó o meu padrasto lá no fundo. Hoje nós viemos aqui na mamãe, tivemos um dia muito bom, depois Arthur e Brindinha vão contar lá no canal deles, daí vocês acompanham. Foram os quatro meses mais difíceis da minha vida, longe do meu filho, que meu filho é a minha vida. Olha que coisa mais linda, gente. Olha essa perfeição, cada pedacinho. Tá bom, Brenda, eu te dou ele. Tá bom? Eu dou. Minha mãe, minha mãe, eu divido. Tá bom, eu divido. O pouquinho, né, vovó? A vovó divide, a mamãe divide, a Acetona divide, todo mundo divide. É, Brenda, o amor, gente. A Brenda nunca me deu problema nenhum. Ela sempre foi muito boazinha. E a gente não criou os filhos pra gente, né? Né, mãe? Não, filho. A gente criou os filhos pro mundo, né? É. Olha a Acetona, vocês estavam com o salário da Acetona. Olha a Acetona aqui. Que coisa mais linda. A gente tava falando que ela cresceu muito, ela era uma bolinha de pelo bem pequenininha, né? Cabia na palma, né? É, cabia na palma da mão do Turi, agora tá grandona. O Di tá fazendo uma comida pra nós lá. O Patrícia é cozinheira de mão cheia. Não quer ser filmado? O Di é a morena do samba. O Di é o samba bem, o Di é o samba bem, dança bem. Como é que é aqui? Quem aqui é parecido contigo? Não, é parecido comigo? É. O Léo Santana. O Léo Santana. O Léo Santana é parecido com o meu padrasto. Mas diz que o Ludo não pode podar, sabia? É, mas a primeira, tu pode tirar que é o primeiro pelo, né? Ela vai trocar igual. Ela tá em casa, foi bom pimpom, meio espalhado. Que diz que dá alopécia. Uma casca na pele? É, alopécia. É uma alergia na pele de cachorro, que é uma raça que não pode ficar podando. Pode só cortar, assim, um excessinho, mas baixar não pode. É um bispê de padaria. Foi seu tempo em que a padaria era só um balcão. Hoje, muitas delas são as mesmas preparadas para servir os clientes em todas as refeições. Essa aqui, por exemplo, chega a vender até 160 pratos só na hora do meu... Arthur, mostra a Penelo aqui. Apresente a Penelo aqui. Essa é a Penelo, que é antiga, hein? Que idade que ela tá, mãe? Nossa, desde a época do Rio de Janeiro, o Arthur era pequenininho ainda. Tem que olhar, não, mas tá no tempo, não. Ela deve ficar com quase 10 anos, acho, né? Olha, faz uns 7 que eu me converti. Uns 10, acho que a gente tá com... Ah! Tá com uns 10 anos. Tá com uns 10 anos, não? Ah! Ah! 10 anos. Daqui a pouco morre! Duram uns 14, não, né? O Arthur adora a Penelo. Ah, já tá com um bigodinho branco, olha ali, ó. Eu vou te levar embora, eu vou te dar um banho, eu vou te levar embora. A Penelo, eu me enganaram o de... Disseram que era o Pincher, né? Ela é o Pincher 10. Olha a barriga que gorda. O Pincher 20. Era o cachorro favorito do Arthur, a Penelo. E continua sendo, né? Olha, ó. Quem será essa, olha. Ai, que susto. É, não. O que é o Salsichão que se tornou ali? A Antonieta. Antonieta. Você tomou Salsichãozinho, não viu? Não. Ela tomou Salsichãozinho. Deixa eu mostrar a Antonieta. Não, por delícias como essas, nasceu lá na infância, no interior de Goiás. Eu sempre gostei muito do Salsichinho, com a minha avó, com a minha avó, com a Maritinha do Arába. Pegou o Salsichãozinho. Pegou o Salsichãozinho? Meu Deus, como tá gorda. E ainda dizem que eu não... Como é que é que é? É o Salsichão. Essa aqui enganaram a gente. Ela é chica, ela veio do Texas. Ela é americana. Ela tem green card. Olha, essa aqui é a pretinha. Todas são pretinhas. Gordinha. Não, a pretinha é a outra. Essa aqui é a Antonieta. O Viralimbole. Tá uma gorda. Ah, a Valentina morreu, né, mãe? A Valentina era outra chihuahua. Morreu. Você é uma pequenininha e gordininha? Aham, é um tronquinho. Mas me enganaram. Falaram que ela era um chihuahua pequenininho. E ela é gigante. Para a chihuahua, ela é grande. Essa aqui é uma gordura, né? Ela veio do Texas. A felicidade é a felicidade. Só para você dar carinho. E tem mais lá, mas aí não dá. Tem mais um monte. Tem o Pimpong e tem a pretinha, né? Tem cachorro. E aí a Setona é a mais assanhada, porque é a que dorme dentro de casa. Junto com a minha mãe. Tem caminha. É muito cachorro. É muito cachorro. A mãe disse que não tem devolução, né, mãe? Ela disse, já vou avisando que não tem devolução. Ela disse que não tem devolução aqui, é um fassado de cachorro? Não. Não tem devolução de salsicha no fassado de cachorro. Não tem devolução. A minha mãe não deixa. Eu sei que ele me dá e eu vou mentir. Eu falei, já avisei, não aceito. Não, eu vou devolver. Eu não vou devolver. Se saiu de chão. Ela é gordinha. Ela faz, ela faz uma lejadinha. Eu não sei como é que ela faz. Ela quer agradar, gente. Ela quer chamar atenção. Ela pega e coloca as partes de trás que é rápido. Ah, eu não acredito. Fazendo com que você não conseguisse caminhar. Olha o drama. Não, olha a deitada. Se finge de morta, ó. Ai, meu Deus. É muito assanhada. Não dá atenção para o seu divertimento, ela vai fazer. Ela vai se arrastar. Se ela não caminhar. Ah, e se arrastando, ó. Ela já se arrastou. Não, ela se arrastou aqui em cima. Ela pode... Ai, é charme. É charme. Ai, meu Deus. Que drama. Esses cachorros quase falam. E a setanta daqui com ciúmes, ó. E elas não brigam, mãe? Elas não brigam? Não brigam. Não brigam. Não brigam, na verdade, é o Pimpão. É o Pimpão que é reinento. Ele é rabugento. Ele é rabugento, né? Ele deita e ele quer deixar por cima dela. Ele é um espaço só para ela. Mas ele está velho também, né? E ele não quer que ela se mexa. Nossa, mãe, o Pimpão está velho também. Porque mãe, o Pimpão foi antes de eu me converter, mãe. Eu não gosto de pensar nisso. Eu não gosto de pensar nisso. Ô, mãe, o Pimpão está com uns nove anos. Para mais. É que eu nunca tinha pensado. É que o Pimpão é o cachorro favorito da minha mãe. É que, na verdade... Não é o favorito, ele é meu bonitinho. Porque as nossas são tudo menina. Ah, entendi. Ele é o filho menino e as outras são as filhas meninas. Por isso. Mãe não tem favorito. Eu amo muito. E ele levava na frente no colo? E ele te levava na frente no colo no carro? Porque ele ia gritando. Ah! Agora é a cetona, porque ele fica gritando. Agora que ele ia ter a cetona. Foi a praia inteira, quase que ela não gosta de ficar dentro da caixinha. Ah, ela não gosta. Ela quer ficar no colo. Aí tu levou ela no colo? Não, na caixinha. Ah, na caixinha? Não pode. Eu tô livre, você pega. Ah, não pode. Eles vão tudo dentro da caixinha. Ah, ela não gosta. E aí, todo mundo dormindo. E a cetona não gosta. E a cetona não gosta. E aí? Respeio. A cetona não gosta. Meu Deus. Meu Penelo. Vou jantar agora Coca-Cola Hum, delícia E a comida do meu padrasto É muito boa Massa Ovinho de codorna Massa com frango, né Repolho E farofa E tá apimentado Tu botou pimenta? Ou é? A farofa é apimentada Ah, tá Eu senti um pouquinho de pimenta Tá muito bom Eu amo pimenta Tá muito bom E daí tem queijo ralado Hum Adoro queijo Agora vou jantar E tá muito bom Muita Muita confusão Também Estúdio que está Não está no meu caderninho Mike Tyson Acompanha Doutor Você leva tudo que é cedo E vai lá Vamos Olha só Olha só Ela sentando até esperando Mãe Ela sentou que está esperando a mãe Pra dormir Olha quem está dormindo comigo aqui A Julieta Chanel Eu tô sentindo um peso nas minhas pernas Fui ver a Julieta nas minhas pernas Tchau, Seton Vai com Deus, boa noite Bom dia, Setoninha Bom dia Vou comer um pãozinho que minha mãe fez E o leitinho que ela fez Ela separou aqui na sacolinha pra mim levar uma aguinha E uma bolachinha Olha aí, ó Quem está voltando Seis da manhã Meu padrasto sai com a Setoninha pra passear A mãe disse que ela fica Ela fica te esperando toda manhã Todos os dias Se eu quero levantar, primeiro horário Ela vem me procurar já pra passear Que amor Olha aí a Setona Olha os brinquedos dela lá A mãe disse que deixa a TV ligada Pra ela não se sentir sozinha Essa é boa E ela tem a companhia da Julieta Chanel As duas se dão super bem Né, filha? Que cuja linda Tá bem cuidada aqui na vovó Casa de vó é assim, né? Casa de vó é... É pra estragar os fios Só dá balda As vós só dá balda pros fios Seis e meia da manhã Vou voltar pra casa agora Ontem Eu ia voltar pra casa ontem mesmo, né? Vim pra Porto Alegre resolver algumas coisas pessoais E... E aí o meu filhinho Arturzinha Minha vida Deu a ideia Disse Mãe Já que tu tá tão cansada É dormir na vó, né? Perigoso dormir na estrada Ai, ai Aí eu Bah, é boa ideia, filho E aí eu já aproveitei pra Visitar a mãe Visitar a Setoninha E aí eu dormi aqui na mãe Aí agora Eles tão saindo pra trabalhar também E aí eu vou seguir eles Até a estrada E a gente já volta a falar A estrada vindo de Porto Alegre Pra minha cidade É muito boa E dá um sono Muito sono Aí eu parei aqui pra comprar um picolé Alguma coisa pra mim acordar, né? Que Eu tô bem cansada, né? Nos últimos quatro meses Pra mim foi muito difícil Ficar longe do meu filho Agora, graças a Deus Né? Que vocês tão acompanhando A gente tá Tá voltando a ter paz, né? Graças a Deus E... Eu tô com sono Eu tô cansada Eu trabalhado bastante Acordo todas as cedas Todos os dias No dia de folga Eu não paro também Mas eu tô muito feliz Apesar de muito cansada Graças a Deus De muito trabalho, né? Eu tô muito feliz Graças a Deus E... Acho que eu vou dar uma Cochilada aqui no... No banco Do carro Porque eu tô com medo Porque eu tô com medo De dormir na estrada Então... Eu vou dormir pelo menos Fiquei com medo de... De dormir Vou pegar um picolé E aí... Vou voltar A dirigir Eu tô com medo de muito Muita coisa boa aqui, ó Mas eu acho que eu vou comer um picolézinho Uma gripe Vou pegar um quindinho Adoro quindinho Tem um água ali Eu vou pegar um picolé Eu gosto desse tablico, ó E aí, vou voltar pra estrada E aí, moça? Tudo bem? É isso, isso Eu pedi mais nada Isso Obrigada Um gelado e um... Um doce? Hã? Um gelado e um... É, um doce pra acordar Quer botar isso aqui ou não? Não, não precisa Eu vou comer Obrigada, tá? Não vai nascer? É Vou comer E... Voltar para a estrada Agora eu tô mais descansada A fila tá grande aqui Aproveitar e pegar uma erva Chumango Vou levar Adoro porque ela é de menta Tinha baixado o banco aqui, ó E... Dormi Acordei com o barulho dos ônibus Das crianças que estavam descendo Da... Adolescente que estavam descendo dos... Dos ônibus Dos ônibus ali E aí, agora eu vou voltar pra estrada E a cliente agendada Depois do meio-dia Então... Vou passar lá em casa pra ver o leãozinho antes de trabalhar Muito bom Adoro esse... Se você tá na estrada E sente sono Pare E durma um pouquinho Eu já dormi no volante uma vez Tava vindo de uma viagem E não consegui resistir o sono Eu acordei com uma carreta Arrebentando o retrovisor do meu carro Graças a Deus Um grande livramento, né? Então... Tá com sono Pare E durma um pouquinho Porque é muito perigoso Sono e volante Muito perigoso Agora vamos voltar pra casa Quase duas horas de estrada Pra voltar pra casa Mas voltando feliz Com o coração em paz E quero aproveitar esse vídeo Pra incentivar você A ir atrás de quem você ama Pede perdão Não importa quem tá certo E quem está errado Dê o primeiro passo em você Porque você não sabe o dia de amanhã A gente pode morrer a qualquer momento A pessoa também E... E aí você vai se arrepender de pensar Eu poderia ter dado um beijo Eu poderia ter dado algum abraço Mas deixei o orgulho Atrapalhar tudo isso Então... Não perca tempo Não perca tempo Vá atrás de quem você ama Vá atrás de quem você ama Não vale a pena Ficar brigado Ficar de mal Ame as pessoas Como você Se ama Quando Deus nos ensina Amar o próximo A nós mesmos Ele ensina esse amor incondicional Ele não diz pra gente Amar as pessoas Se as pessoas Se as pessoas nos amarem de volta Ele diz pra gente Amar o próximo Como amamos a nós mesmos Então... Então... Cure você A sua saúde A sua alma O seu interior Através do perdão Libere perdão Peça perdão E você vai saber O que eu tô sentindo agora Paz Você quer ter paz Peça perdão Libere perdão Mas... Comece você Não espere outra pessoa Vire Como eu falei Não importa quem está certo Quem está errado Faça a sua parte E deixa Deus cuidar do resto Se você gostou do vlog de hoje Curte, comenta, compartilha Ativa o sininho E até o próximo vídeo Tchau, tchau